Eu vou pegar... AAAAAH! Não, calma, 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 calma! Não, 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 sim! Ai meu Deus do céu. Fala, manis e maninhas! Beleza? Ao aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 13 da nossa série Que em busca das pedras elementais E bom, pra quem viu o último vídeo A gente começou a explorar, pessoal, o mod das abelhas de minérios, né? Como eu mostrei aqui, praticamente a gente tem uma farm automática de minérios E praticamente... de MC, na verdade, né? Praticamente ele tá duplicando aqui pra gente blocos de esmeralda Por enquanto fez só um, mas praticamente, pessoal A gente vem aqui com esse bloco, bota aqui e fica com muito MC Então, nossa forma de conseguir MC foi através das nossas queridas abelhas de minérios Que realmente ficou muito legal aquele último vídeo Vai lá dar uma olhada caso você não viu, tá? Bom, uma coisa que eu percebi é, pessoal Eu até fiz aqui, como vocês podem ver Eu fiz aquele lugarzinho que eu falei que eu ia fazer, né? Pra as abelhas de Wither Só que tem um problema, cara Assim, eu fui pesquisar um pouquinho mais E pra gente conseguir fazer a abelha de Wither, né? Ficar viva, né? E conseguir dar o pólen pra gente A gente tem que dar pra ela, pessoal, uma rosa do Wither Que a única forma de conseguir essa rosa do Wither É fazendo o Wither matar mobs próximos dele E aí ele vai fazer os mobs virar rosa, né? Do Wither Então, assim, a gente vai precisar fazer o Wither de qualquer forma, né? Pra conseguir a Nether Star Então, pensando nisso, né? O que eu pensei? Por que não a gente não faz uma espada de diamante, por exemplo Vai lá na fortaleza do Nether Fica matando o maldito daquele maldito lá do Wither Skeleton Até ele dropar os três crânios, né? Pra gente enfrentar o Wither de uma vez Eu acho que é a coisa mais fácil, né? Mais sensata, talvez, a se fazer, né? Então, eu acho que eu vou fazer isso, pessoal Eu vou pegar aqui, vou fazer uma espadinha de diamante mesmo E aí a gente encanta ela com um saque, né? Um saque nível máximo Se eu não me engano, eu tenho saque aqui Vamos ver, ó Se eu digitar livro de encantamentos Quando eu aperto o O, some o negócio aqui, ó Mas, ó Aqui tem um monte de livro, muito mesmo E aqui eu vi que tinha um saque Pelo menos saque 1 aqui, ó Saque 1 tá aqui Eu vi também que tem um negócio de wall jump Aqui, ó, double jump Eu vou colocar isso aqui na minha bota, tá? É, não sei se força vai ser bom, botar na bota Mas o double jump vai Vamos ver Uou, olha isso Cara, que eu realmente dou um pulo duplo Que louco Tá, ó, vamos fazer o seguinte, então, pessoal Vamos pegar dois livros de saque Dois não, vamos pegar quatro Por que quatro? Ó, ó, bom A gente vai pegar aqui e fazer saque 2 E meter aqui um saque 3 E pôr na nossa espada Puts, grilo Não vamos pôr nada na nossa espada A gente vai precisar de mais XP Ô, me desculpa Me desculpa Me desculpem Pessoal Eu precisei sacrificar um, né? Já nasceu outro, tá, gente? Então, podem ficar tranquilos, tá? Já vai nascer outro logo, logo E, bom Fizemos aqui nossa espada de saque Eu vou guardar ela aqui, ó Puts, sabe o que eu podia ter feito? Mas a Mumi esqueceu Duplicar o livro de saque Mas não, é uma jumenta, né? Bom, pessoal Vamos dormir antes, né? Porque meu amigo Ninguém merece fazer as coisas à noite, né? Ai, bom dia Pessoal, como é que vocês estão? Dormindo bem? Bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu vou falar durante a nossa expedição A Fortaleza do Nether, né? Bom, pessoal O canal ali vai ter várias e várias novidades Que eu tô muito ansioso pra contar pra vocês Mas eu não posso, né? Bom Porque senão vai perder o hype E... Oi, amigo Tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo, né, oreiudo? Vamos lá na Fortaleza, pessoal É... Aqui, a Fortaleza Se eu não me engano Ah, é, né? Tá bugado esta merda Calma, Guest Calma aí Ai, socorro Calmou, Guest Calmou, Guest Nossa Eu vim no lugar Eu vim no local O que é isso aqui? Puxa, grila Meu Deus Que bicho é esse? Calma aí Vamos dar um pau nesses carinhas aqui Calma aí Tá, pessoal A gente veio no pior local possível ainda da terra Porque, cara Eu esqueci Eu não sei porquê Mas tá todo bugado, ó Se eu dou TP no portal Olha a merda que acontece Nossa, gente Eu vou ter que ir andando lá, né Mas tá Enquanto eu vou andando aqui A gente conversa, né Bom, pessoal O canal vai ter novidades Eu tô pensando em trazer muitas Tipo assim Muitas Querê, Cristo Eita, preulão, hein Muitas séries novas, tá No canal E algumas dessas séries São séries machínimas Séries de história Cara, tipo assim Eu tô muito ansioso mesmo Porque Eu quero retrazer, né Aquelas séries machínimas Antigas Com aventura Com batalhas épicas Com uma história Muito divertida, né Então eu bolei aqui Eu planejei Umas duas, três Umas três histórias Bem interessantes Pra gente fazer aqui, né Parou Para 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 Nossa, ele quase me matou ali Ai, eu quase morri Ainda bem que eu tenho um pulo duplo, né Então, nossa É a partir do ano que vem, pessoal A gente vai começar várias séries novas E, obviamente, né Principalmente séries machínimas Que, no caso Pra quem não sabe o que é série machínima Praticamente são séries Que contam uma história, né Seja de algum personagem De algum mundo distante, né Então, assim A gente vai criar uma história no Minecraft E a gente vai interpretar os personagens Vivendo aventuras incríveis Bom Vocês sabem o que eu estou dizendo, né Então, cara Tô muito ansioso mesmo Pra começar o ano logo Pra gente já começar essas novas séries Eu não vou começar neste ano aqui Porque, bom Esse ano já praticamente acabou, né Então, bom Vamos só terminar as séries Que a gente já tem Putsgrilo Eu não sabia que era tão longe Esta coisa O problema é Nossa, gente Será que eu morro aqui? Quem acha que eu morro Digitar um? Fiquei com um coração Muito obrigado Quem digitou dois Tá? Pelo amor de... Calma Vocês estão do bem, né Tá Duro que pra chegar lá Eu vou precisar de bloco pra um caramba, né Então, nesse ano aqui, né Eu tô pensando pelo menos Terminar, né Essa série aqui De busca das pedras elementais E tudo mais Que, na verdade, era pra ser uma minissérie Não era nem pra ser uma série de Gert E eu vou tentar não fazer ela ser gigante, né Mesmo vocês gostando bastante dela e tudo mais Eu vou tentar fazer ela não ser tão grande Quanto, por exemplo A Minecraft Infinito, né O Infinito, pessoal, realmente Foi feito, né Pra ser grande É uma série gigantesca Olha esses bichinhos muito legais, né Então, tipo assim A Minecraft Infinito vai ser uma série infinita, né Então, obviamente vai ser gigante, né Mas essa aqui eu quero que seja uma série mais tranquila Pra gente se divertir E explorar esse mod novo, né Das pedras elementais Bom, pessoal Eu vou dar um corte aqui Senão eu vou acabar dando mais spoilers pra vocês Que eu não quero dar Então eu vou dar um cortezinho E quando eu chegar lá Eu volto, tá Então eu Já volto Bom, pessoal Eu literalmente acabei de cortar Não sei porque eu cortei Porque eu já tava aqui, né Mas, bom Chegamos na Fortaleza O único problema é Nossa, duro que pra enxergar aqui, né Peraí, deixa eu Aí, eu consigo enxergar agora Cara, eu tenho um sério problema em enxergar jogos escuros, cara Porque é muito escuro E fica horrível de enxergar, né Bom dia, pessoal Opa, já achei um cabeçudo ali, hein Nossa, já achei aquele cabeçudo ali Nossa, vou dar uma cabeçada nele A gente vai ver quem que é o mais cabeçudo, né Ah, hum O fungo do Nether pode ser útil Eu vou pegar Eu vou levar um, pelo menos E a gente duplica depois, né Tá, beleza Putz, o problema é Que merda, né Eu queria ir pra lá Vou ter que fazer ponte Oh, eu fui numa ponte bem ruim, né Pra falar Nossa, duro que tem blaze, cara Ah, eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Olha aquele maldito tentando me acertar Que maldito Nossa, eu vou dar um pau nele também Ele vai ver só também, ó Bom dia, pessoal Tem alguém aqui Por favor, não me matem Eu só quero cabecinhas de Wither Skeletons Ah, ele me viu Que maldito isso aqui é o quê? Oh, é spawner de Wither? Não, é spawner de Blaze Aff Calma aí, seu Blaze Seu Blaze Eu não sou vagabundo Eu não sou Sou um cara carente Eu já peguei esse baú Eu estou cantando Desculpa, gente Eu não resisti A cantar um Caetano Veloso aqui Putz, grilha Ele me acertou Meu Deus Me ajuda Não, ele me ajuda não Ele tem Blaze também Calma aí, calma aí Onde que é o Ustrem? Ah, velho Eu vou quebrar esse spawner, pessoal Me desculpem Vamos pegar isso aqui Ai, minha bunda Não, não Calma Nossa, esse martelo é horroroso Cristo Calma, calma, calma Tá, pessoal Beleza Nossa, eu devia ter, sei lá Feito massa dourada, né Alguma coisa Putz O pior é que eu tenho massa dourada, cara Eu tenho massa dourada Pra duplicar Vai tomar um pau Vai tomar um pau também Eu tenho massa dourada Pra duplicar, velho Esse é o problema, né Eu que não dupliquei Porque eu sou burro Eu esqueci Mas bom Vamos fingir que Ah, não Sai, sai Ai Nossa, mas você quer me Vem, vem Quero ver Quero ver me acertar Quero ver Vem Nossa senhora Double pulo Vai Tá Deu bom Nossa Cara, olha como esse saque é bom Já temos sete varas de blazer Você tá maluco, né Você nunca falei Mas a gente já tem sete varas de blazer Vem cá, querido Ó Vamos fazer o seguinte Você vai me dropar a cabeça, né Beleza Vamos lá, queridão Ai, meu Deus Uh Dropou nada Que delícia, né Como eu amo você, viu Bom, pessoal A chance de dropar uma cabeça de esqueleto híter, né É um por cento Com o saque 3 A gente fica com 4% de chance É ruim ainda É uma merda Mas Pensem pelo lado bom A gente tem chance, né Isso é bom Eu queria fazer isso aqui Que eu tô fazendo agora em live, pessoal Né Eu acho que seria muito mais divertido Porque eu não ia ficar aqui sozinho Falando sozinho, né Principalmente E, né Sozinho matando esses Pernudo preto aqui, né Amigo Vem cá Vem cá Ô Ô Eu tô sentindo que Eita preula Ai Caraca Ele é muito sniper Caraca Que maldito Vem lá Vai tomar um pau também Quero só ver Como que ele me acerta O cara Ele é um ninja Caraca Eu tô ficando estressado Com esse blazer O cara Ele é um ninja Olha isso Vem cá Vem Nossa Você é forte Você é forte Dropou 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 nada Dropou Dropou Nossa Não vou nem falar Pessoal Eu achei que tinha Eu achei que tinha dropado Cara Que merda Bom pessoal Eu não sei o que eu vou fazer Provavelmente eu vou ter que cortar o vídeo Nossa Eu tô ficando estressado Eu tô ficando muito estressado Com esse blazer Mas tipo assim Ai Bom pessoal Eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo Uh Tem três ali Ali Não Ali vai dropar Ah Fiquei sem comida Nossa Eu sou um Gilmas Né velho Eu sou uma mula Toma aí Ó Atira 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 Isso Sua mula Bom Vamos lá pessoal Ah é Então é assim Vem cá Vem Não 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 Deu certo Não Deu certo Deu ruim Ai meu Deus Ai Vem 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 Uhul Tá Não dropou nada Né Amigo Amigo Vem 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 Quero só ver Quero só ver Esse vai dropar Pô vai fugir Esse aqui vai dropar Esse aqui vai dropar Ah Tá pessoal Vou ter que fazer o seguinte Então Que diabos Tem um couro Ninho ali Eu tô com três esqueletos Aqui Eu tô com três flechas Tá pessoal Vou fazer o seguinte Então Vou dar um corte Eu vou pegar Ai Não Calma 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 Não Ai meu Deus do céu Eu vou dar um corte Assim que eu conseguir As três cabeças Ou pelo menos As duas E eu tento pegar a terceira Com vocês Eu vou Tá Então eu Pessoal Voltei Consegui a minha primeira cabeça De Wither E eu tô num local Muito horroroso Tem MC Ah não tem MC Eu tô num local Muito ruim Porque Bom Tem muito Blaze Aqui velho Ai não dropou Que droga Eu só descortei aqui mesmo Pra mostrar pra vocês Meu eu vou morrer 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 Eu morri Eu morri Nossa eu não morri Nossa senhora gente Eu não morri Que cagada Mas tá Eu só cortei mesmo Pra mostrar pra vocês Que eu peguei a primeira cabeça Eu tô em busca Das outras duas ainda Pessoal Depois de muito tempo Eu posso dizer que foram horas Porque meu amigo Demorou demais 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 E eu não sei como Eu não perdi o peitoral E a calça né A bota e o capacete Já era Tipo eles literalmente Quebraram tudo E eu peguei muito item Tipo eu morri muitas vezes Também eu tô com vários Obituários aqui Alguns eu até joguei fora né Eu peguei bastante Looting também Muita coisa E finalmente Temos aqui As quatro Cabeças né Os crânios de esqueleto Wither Olha eu vou falar pra vocês Realmente Eu achava que O esqueleto Era o pior mob O mob mais chato Do Minecraft Mas depois de enfrentar Mais de duas horas Um monte de blaze Eu posso garantir Que realmente Os blazes são os mais chatos Porque cara Primeiro que era impossível Matar eles Eu não conseguia matar eles Tipo assim Não conseguia mesmo matar eles Por isso que eu até Desisti de matar eles Só ficava correndo Só que esses malditos Me acertavam Eles eram snipers Cara eu fiquei muito bravo Mas pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu não sei se ficou Muito longo tá Porque eu tô aqui Muito tempo Cara Muito tempo mesmo O vídeo tá com mais De duas horas aí De vídeo Pra editar isso Que vai ser triste Mas Bom Conseguimos as três Cabeças de Wither No próximo episódio A gente já vai derrota O Wither Pra gente começar Já a fabricar Estrela do Nether E assim Construir as nossas Pedras Elementais Pra finalmente Derrotar Todos os bosses Desse modpack Porque tem muito Boss nesse modpack E a gente vai enfrentar Todos tá Eu e vocês Aqui nessa série Eu vou ficando por aqui Pessoal Se vocês gostaram Desse episódio Não se esqueça De deixar bastante like No vídeo E comentar também É muito importante Eu vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Valeu Falou E Tchau Aí que safado Eu tô na minha frente Ainda hein I swim no more I'm singing Take me to a world Of silver No more heartbreaks Tears Pain killers Take me somewhere Unfamiliar Bring me back To where we started Get me out of now